Posso falar? Então, bom dia outra vez. Nós vamos dar início agora aos nossos trabalhos desse curso de revisão de alguns temas fundamentais do ensino médio, continuando o que nós já fizemos no ano passado. Nós vamos transmitir, dessa vez, esse curso está sempre transmitido ao vivo, via internet, para 10 capitais brasileiros, incluindo nove e mais no Rio de Janeiro. São Teresina, Fortaleza, Recife, Maceió, Pula Bahia, não sei porquê, Vitória, Rio de Janeiro, naturalmente, Belo Horizonte, Campinas, Goiânia e Porto Alegre. Esperamos que, da próxima vez, esse número aumente. Do ano passado, nós fizemos isso para cinco lugares, não foi? Cinco lugares. Esse ano, nós estamos com 10, inclusive, no Rio de Janeiro. E a ideia é que esse curso se expanda. Isso é feito graças ao trabalho competente da equipe aqui do INPA, dirigida pelo Boclert, com a colaboração do Dion e do Matias, e de quem mais? O Raniere. O pessoal da RNP também. O pessoal todo da RNP. O pessoal do Instituto da R&P. Isso também. E o patrocínio é de um programa nacional chamado Instituto do Milênio. Está certo? Então, esse curso de hoje, essas aulas que nós vamos dar início hoje, cobrirão toda semana. Eu vou passar a palavra para o professor Wagner, que vai descrever detalhadamente o horário e as atribuições de vocês e as nossas atribuições também. Depois eu volto para dar uma aula. Muito bom dia. Vejo muitas pessoas novas, o que é sempre uma grande alegria. Então, por isso, vamos descrever nosso sistema de trabalho durante essa semana. Agora, pela manhã, teremos sempre duas aulas. Primeira aula de 9 às 10 e 15, a segunda de 10 e 45 às 12. entre as duas há um intervalo para um café, aqui em cima, uns biscoitinhos para alegrar. interrompemos para o almoço. Voltamos à tarde com duas novas atividades. de 13 e 30 às 14 e 45, vocês serão divididos em grupos. Cerca de, pelo que eu vejo aqui, nove ou dez grupos. Hoje mesmo, antes do almoço, lá fora, vocês verão os grupos já divididos e as salas onde eles serão alocados. Nesse horários, então, os grupos vão se reunir para tentar resolver os problemas propostos por nós. No final de cada manhã, vocês terão uma pequena lista de problemas a respeito da matéria, do tema que foi desenvolvido. Então, nesse período, cada grupo terá a oportunidade de examinar os problemas e tentar as soluções. Claro que nós damos sempre um número de problemas maior do que o tempo permite, mas é assim mesmo para que vocês possam, então, selecionar que problemas a intuição falou mais alto. Em seguida, um outro intervalo e de 15 e 15 às 16 e 30, estaremos de novo aqui neste auditório para que vocês possam nos mostrar as soluções dos problemas que conseguiram. Esta última parte é muitíssimo importante, porque, nesse horário, vocês estarão aqui. É uma parte fundamental do nosso curso que a conversa sobre os temas de matemática não se faça só numa direção. Então, cada grupo terá, digamos assim, a obrigação de, pelo menos uma vez durante esta semana, ocupar este espaço e mostrar a solução dos problemas que conseguiram. É claro que os outros grupos que estarão sentados aí vão interferir, vão concordar, vão discordar, vão propor soluções alternativas. Isso é que vai tornar a nossa conversa bastante rica. Ok? Então, resumindo, hoje, logo antes do almoço, naquele canto, estarão anotados os exercícios do livro, que vocês devem tentar as soluções, e, do lado de fora, o professor Paulo César já terá colocado a distribuição de vocês nos grupos e em que salas vocês vão trabalhar. Está vendo? Alguma pergunta? Ah, sim. Avisando a todos que a transmissão que estamos fazendo aqui, agora, será feita somente no período da manhã. Ok? Então, a tarde, em cada lugar, trabalhará por si, sozinho. Mais alguma? Obrigado. Então, o professor Elan começa com a primeira aula. Bom, eu vou dar duas aulas. A primeira aula é sobre áreas e a segunda aula é sobre volumes. Então, a aula de hoje será sobre áreas e relação entre áreas e semelhança. Eu sei que todos vocês sabem o que é a área de uma figura plana. Agora, se vocês se derem ao trabalho de procurarem recordar qual é realmente a definição matemática de área. A palavra área, às vezes, é utilizada no sentido impreciso, mas isso nós já sabemos. O vulgo, as pessoas não conhecedoras de matemática, se referem à área no sentido de uma superfície. A área não é uma superfície, a área é a medida dessa superfície. Tudo bem. Então, a definição mais simples de área de uma figura plana é a medida da superfície ocupada por essa figura. Mas essa definição é extremamente vaga. Isso dá uma ideia impossível de ser utilizada matematicamente. Porque a área é a medida de uma superfície. Mas como é que eu vou medir essa superfície? O mais importante, entretanto, é que... Essa é uma observação que pouca gente faz. E não é necessário dizer, definir a área de um polígono, por exemplo. Vamos fixar a ideia de polígonos. Vamos conceber, procurar, ver o que é que é a área de um polígono. Normalmente, em matemática, quando nós tratamos de um conceito e queremos manipular esse conceito e utilizar esse conceito na resolução de problemas, nós temos, obrigatoriamente, que começar com a definição desse conceito. Então, eu diria... A minha observação, eu começo com essa observação. É desnecessário definir o que se entende por área de um polígono. Vocês vão dizer, poxa vida, coisa estranha. Ele acabou de dizer que toda vez que se lida com um conceito matemático, é importante que se inicie com a definição desse conceito. Por que é que é desnecessário? O que eu quero dizer é o seguinte, você pode imaginar um esquimó, um chinês, um bantú, ou um sueco, em épocas muito antigas, pensando no conceito de área. Provavelmente, são civilizações tão diversas que eles chegariam com noções diferentes do que é que seja a área de um polígono. Por exemplo, esses povos que eu mencionei têm músicas diferentes, completamente diferentes. Têm hábitos alimentares completamente diferentes uns dos outros. Têm religiões diferentes. Têm costumes completamente diferentes. Mas a noção de área para essas pessoas, para esses grupos, para essas civilizações é a mesma. Apesar de que um conhecido educador brasileiro escreveu recentemente o seguinte. Um dos líderes da chamada educação matemática escreveu o seguinte. Por que nós não temos uma matemática brasileira? Devemos desenvolver a matemática brasileira, do mesmo modo que existe uma música brasileira, ou agora, o futebol brasileiro? Por que não a matemática brasileira? E, na verdade, uma seguidora desse professor escreveu um artigo que foi até publicado em uma revista francesa sobre a noção de área utilizada pelos cortadores de cana de Pernambuco. As pessoas vão cortar cana e ganham de acordo com a área da figura do trecho que eles cortaram. E, evidentemente, chega com uma noção de área que é bem diferente da noção que nós conhecemos e preconiza que o Brasil devia prestar mais atenção a essas manifestações de criatividade do seu povo e parar de copiar os europeus. E, viva o Brasil, vamos ser independentes, vamos ter uma noção de área que é nossa. Acontece que essa noção de área que os cortadores de cana de Pernambuco utilizam, ou, pelo menos, ela diz que utilizam, ela é uma noção que conduz a situações estranhas, como, por exemplo, você pode dividir uma região em dois pedaços e a área da região não é a soma das áreas desses dois pedaços. Você pode ter situações em que um pedaço está contido no outro e a área do menor é maior do que a área do maior. Muito bem. Então, vamos supor que isso aqui é o polígono P e eu quero associar a cada polígono um número chamado a área de P. Então, eu quero que esse número goze de certas propriedades. Eu não quero, por exemplo, que se eu pego esse mesmo polígono e coloco no outro lugar e meço a área dele, o resultado seja diferente. Quero que seja o mesmo resultado. Então, a área de P tem que ser um número positivo e que não dependa da colocação que eu estou falando aqui em uma linguagem intuitiva do polígono P no plano. Em linguagem matemática mais precisa significa que a área de P é invariante por movimentos de P movimentos rígidos de P. A terceira condição que eu gostaria de impor é que se o polígono P for decomposto em dois polígonos P1 e P2 que não se sobreponham Então, a área de P será igual a área de P1 mais a área de P2 Das propriedades vamos chamar isso aqui 1 2 e 3 Das propriedades 1 e 3 resulta imediatamente que a propriedade 4 que é se P o polígono P estiver contido propriamente no polígono Q então a área de P deve ser menor do que a área de Q Eu acho que um esquimó um bantu um chinês ou um tailandês ou qualquer civilização que desenvolva o egípcio ou grego que desenvolva a noção de área vai querer que essas propriedades sejam válidas e uma vez admitidas essas propriedades como válidas não tem jeito a noção de área é uma só a única coisa que pode variar é a unidade de medida isso significa que um chinês pode usar um tipo de unidade de medida um esquimó usa outra unidade de medida então as duas noções de áreas parecem diferentes porém são proporcionais é só fazer uma mudança de unidade e você tem exatamente a mesma área quer dizer por exemplo nós usamos o sistema métrico a maioria dos ingleses usam o sistema baseado em pés e polegadas etc o sistema deles então quando eu digo que uma área é um metro quadrado o inglês disse que essa área são tantas polegadas quadradas tantas jardas quadradas então essa diferença o número não é o mesmo mas esse fator de mudança é o mesmo para todas as áreas é a única coisa que pode variar isso a gente explica assim tomamos um quadrado cujo lado tinha como medida a unidade de comprimento então uma vez conhecida a área desse quadrado as áreas de todos os demais polígonos se deduzem daí então é natural considerar esse quadrado a área dele como sendo a unidade de área uma vez estabelecido isso as áreas dos demais polígonos ficam imediatamente determinadas o mais simples é a área de um retângulo digamos uma área de um retângulo que tem a base x e a altura nessa y unidade de comprimento a área desse retângulo eu represento como sendo uma função de x e de y essa função de x e y eu estou imaginando que eu tenho uma noção de área com essas propriedades tá certo e então quero verificar em relação a essa noção de área com essa propriedade onde esse esse quadrado unitário tem área 1 qual seria a área do retângulo todo mundo sabe que é x vezes y mas como é que a gente chega a essa conclusão de modo preciso bom primeira coisa a verificar é que se eu mantiver y fixo essa área ela é proporcional a x ou seja se eu tomar um retângulo cuja base seja 6 vezes c vezes a área do retângulo anterior a área desse novo retângulo será isso uma vez verificado isso aí é claro que base e altura como retângulo como a área independe da colocação eu posso imaginar que y também é a área é a base e x é a altura então fica daí resulta imediatamente que a de x y é igual a x vezes a área de a de 1 y porque x é x vezes 1 e por sua vez isso aqui é igual a x vezes y vezes a de 1 a de 1 significa a área de um retângulo cuja base é 1 e a altura é 1 mas isso aqui nós já convencionamos convencionamos que é igual a 1 então é igual a x y então em qualquer dessas civilizações que eu mencionei a área de um retângulo independentemente de qual tenha sido a definição de área que nós estamos mostrando que é desnecessária dessa definição desde que essas propriedades óbvias sejam satisfeitas a a área do retângulo cuja base mede x unidades de comprimento e cuja altura mede y unidades de comprimento essa área é igual a x y mas aí tem um ponto sobre o qual eu passei muito rapidamente e que é um ponto crucial que é esse ponto aqui que uma vez mantida a altura fixa a área de um retângulo é proporcional ao comprimento da base isso é um teorema que está demonstrado no livro os elementos de Euclides onde ele enuncia esse resultado do seguinte modo dois retângulos que tem a mesma altura estão entre si assim como as suas bases entre parênteses o livro os elementos de Euclides que foi um dos mais extraordinários livros de matemática ou de qualquer outra coisa já escritos teve mais de mil edições só perdeu para a bíblia em número de edições nesse livro não há nenhuma forma eu acho todo mundo devia pelo menos uma vez na vida olhar dar uma olhada para o livro de Euclides todo mundo não todo professor de matemática pelo menos todo mundo é querido demais nesse livro vocês não vão encontrar nenhuma fórmula não tem fórmula para a área a área do retângulo é tratada dessa maneira dois retângulos que tem a mesma altura estão entre si assim como suas bases isso substitui essa fórmula então por que isso aqui é verdade isso é verdade por causa do chamado princípio fundamental da proporcionalidade o teorema fundamental da proporcionalidade para verificar que existe essa proporcionalidade eu preciso verificar duas coisas primeiro é que se x é menor do que x linha então a de x y é menor do que a de x linha y e a segunda verificação é que se x é igual a x mais x 2 então a de x y é igual a de x 1 y mais a de x 2 y uma vez valendo essas duas coisas que são óbvias não é isso? são absolutamente óbvias no caso da área do retângulo porque se x x linha é menor do que x o retângulo está contido no outro se x é igual a x 1 mais x 2 o retângulo de base x se decompõe no retângulo de base x 1 mais o retângulo de base x 2 com a mesma altura então vale a soma por causa da propriedade 3 aqui mencionada então o teorema fundamental da proporcionalidade que é o teorema básico de toda matemática elementar ele assegura que nessas condições eu tenho que vale isso aqui nessas condições a área é proporcional bom então uma vez o que nós estamos vendo é que essas propriedades 1 2 3 e 4 elas implicam que a área de um retângulo é igual ao produto da base pela altura daí imediatamente resulta a área de um triângulo ou melhor a área de um paralelogramo primeiro das maneiras que nós já conhecemos a área de um paralelogramo é igual ao produto da base pela altura do mesmo modo porque um paralelogramo pode ser completado de modo a formar um retângulo paralelogramo tirando a parte aqui colocado do outro lado isso não altera devido as propriedades da área que nós limitimos então a área do paralelogramo é o produto da base pela altura daí resulta também que a área de um triângulo é a metade do produto da base pela altura porque a gente pode botar outro triângulo em cima e formar um paralelogramo e de um modo geral a área de um polígono se calcula decompondo o polígono em triângulos e calculando a área de cada triângulo e somando aliás é um teorema interessante no caso que teorema que é interessante teorema que diz que todo polígono pode ser decomposto numa reunião de números finitos de triângulos mediânicos e traçado de diagonais internas quando o polígono é convexo isso é óbvio toma-se qualquer um dos seus vértices e traçam-se as diagonais que partem daquele vértice quando o polígono não é convexo isso está longe de ser óbvio porque se você pegar um vértice e começar a traçar as diagonais a partir daquele vértice vai dar confusão vão haver diagonais que estão inteiramente fora do polígono alguns diagonais tem um pedaço fora do polígono outro dentro e aí vai dar confusão não é por aí quando o polígono não é convexo essa decomposição que sempre existe ela não pode ser em geral feita traçando-se as diagonais a partir de um único vértice mas é um fato interessante que e importante que deve ser levado que deve ser levado em conta quando se imagina imagina como se deve calcular a área de um polígono então o que nós acabamos de ver agora é o seguinte no que diz respeito a polígono não há necessidade de definir o que é que é a área a área é o número que se é associado com o número real associado a cada polígono de modo a que sejam válidas essas três propriedades e a quarta é consequência da primeira junto com a terceira porque se P está contido em Q eu posso aqui está o polígono Q aqui está o polígono P contido nele então eu posso mesmo que não seja assim eu posso considerar P como sendo um dos polígonos de uma decomposição de Q fica decomposto com uma reunião de vários polígonos um dos quais é P então a área de P vai ser a área de Q no caso aqui é Q vai ser a soma das áreas desses polígonos e um deles é P então a área de P é menor que a área de Q ok bom então no que diz respeito a a polígonos não importa não vem ao caso a independência política do país ou ideológica isso não tem nada a ver não é uma submissão ao imperialismo dos países desenvolvidos a gente adotar esse conceito de área o conceito é o mesmo não depende de nenhuma posição política ou cultural então é desteiro a falar isso bom mas acontece que existem figuras elementarmente mesmo em condições numa situação elementar existem figuras que não são figuras necessariamente poligonais a mais simples delas é o círculo como é que seria a área de uma figura limitada por uma curva é como o caso do círculo que é limitado pela circunferência bom aí sim é necessário definir nesse caso é necessário dizer o que é que é a área de uma figura limitada por uma curva fechada quer seja uma circunferência quer seja uma figura mais complicada a definição de área é a mesma consideram-se polígonos contidos nessa figura então você pode ter um polígono contido na figura e a área da figura vai ser aquele número cujas aproximações por falta são as áreas dos polígonos contidos nela e também pode ser definida como sendo a figura o número cujas aproximações por excesso são as áreas dos polígonos que contém essa figura por exemplo no caso da circunferência e do círculo que a circunferência limita a área do círculo a gente por simplicidade considera só polígonos regulares que dá no mesmo considerar polígonos quaisquer ou polígonos regulares então a área do círculo seria o número real cujas aproximações por falta são as áreas dos polígonos regulares contidos neles regulares ou não e cujas aproximações por excesso são as áreas dos polígonos que contém o círculo em questão existe aqui uma questão falar em questão que é a seguinte esse todo número real ele pode ser definido mediante seus valores aproximados os números racionais para os números irracionais é óbvio raiz quadrada de 2 é 1,4145 não sei quanto mais 516 eu acho não é? pi por exemplo é 3,1415 9265 etc tem uma brincadeira de ver valores de pi aproximados até com bilhões de casas decimais já se conseguiu atualmente até mais de 5 bilhões de casas decimais para o desenvolvimento de pi esses desenvolvimentos como frações decimais eles são aproximações por falta do número em questão mas mesmo os números racionais às vezes eles aparecem como definidos por meio de seus valores aproximados 1 por exemplo é 0,999999 1 terço é 0,333333 e outras dízimas mais complicadas cada dízima periódica é uma forma de aproximar um número racional o número racional fica definido por suas aproximações nesse caso aproximações por falta que são as reduzidas das dízimas periódicas que representam esses números então a área de uma figura você tem F uma figura plana então a área de F é o número real cujas aproximações por falta são as áreas dos polígonos contidos naquela figura as figuras geométricas que costumam aparecer na geometria elementar todas elas têm a seguinte propriedade se eu considerar em vez dos polígonos contidos em F considerar os polígonos que contêm F e tomar o número real cujas aproximações por excesso são as áreas daqueles polígonos e obtenho o mesmo resultado mas em estudos mais avançados de matemática aparecem conjuntos subconjuntos do plano em que as aproximações por excesso definem um número real e as aproximações por falta definem outro menor outro número menor esses tipos de conjuntos são chamados os conjuntos não mensuráveis para os quais não existe a área nesse sentido muito bem então uma forma de calcular a área do círculo que é a figura limitada por uma circunferência é aplicar essa definição antes de aplicá-la vamos tratar da noção de semelhança e ver o que é que tem a ver a semelhança com a área semelhança e área são noções completamente diferentes mas estão relacionadas a noção de semelhança é uma noção puramente geométrica a noção de área é uma conexão entre a geometria e a análise o número o conjunto dos números reais então vamos discutir rapidamente o conceito de semelhança e ver qual a relação que existe entre esse conceito e a noção de área normalmente quando a gente dá aula ou a gente lê um livro elementar sobre geometria a noção de semelhança é apresentada intuitivamente assim duas figuras semelhantes são figuras que tem a mesma forma porém dimensões diferentes por exemplo você tem uma bola de bilhar e uma bola de gude elas são figuras semelhantes você tem uma fotografia de uma pessoa num slide e projeta esse slide numa tela aquele resultado que está apresentado ali na tela é uma figura semelhante a que está no slide aí dá essa motivação depois de dar essa motivação começa a parte matemática propriamente dita aí diz duas figuras são semelhantes quando tem os lados proporcionais e os ângulos iguais peraí e a pessoa não se dá conta de que por exemplo essa definição não se aplica a uma bola de gude comparada com a bola de bilhar cadê os lados da bola de gude né cadê os ângulos da bola então a noção de semelhança é a noção que transcende a ideia de lados e ângulos figuras que não tem lados óbvios assim nem ângulos e a gente considera semelhante não é isso? então faz-se necessária uma definição de semelhança que permita dar como exemplo esses casos esse caso extremamente simples que uma moeda de 10 centavos é semelhante a uma moeda de 1 real cadê os lados cadê os ângulos se você olhar para o livro antigo o mais antigo de todos que a gente conhece é o livro de Euclides ele diz isso ele diz assim olha há duas figuras planas retilíneas que ele quer dizer com isso são dois polígonos são semelhantes quando existe uma correspondência entre elas de lado de modo que os lados homólogos são proporcionais e os ângulos homólogos são iguais dois sólidos limitados por por planos são semelhantes quando as suas faces que são planas são semelhantes como figuras planas ele reduz ao caso e só existe um caso em que Euclides trata de semelhança de figuras que não são retilíneas que são dois arcos de circunferência aí ele define muito sabiamente dois arcos de circunferência são semelhantes quando eles subentendem subtendem subtendem esse é um erro que a maioria dos livros comete e um grande número de nós professores comete confundir subtender por subentender subtender é uma coisa e subentender é outra coisa diferente quando dois arcos de círculo Euclides são semelhantes quando subtendem ângulos iguais é o único caso em que ele menciona ele nem sequer se dá o trabalho de mencionar que dois círculos quaisquer são figuras semelhantes isso é um ponto fundamental mas ele não diz ele não menciona isso ele é de uma pureza extrema foi preciso vir depois outro matemático que tinha uma visão mais realista mais terra terra mais aplicada da matemática que foi Arquimedes para tratar dessas questões do ponto de vista das aplicações bom então o que é que a gente chama de semelhança é verdade que no ensino elementar as figuras que ocorrem são todas figuras simples são triângulos quadriláteros polígonos de um modo geral ou no máximo circunferências então a definição geral de semelhança é a seguinte vamos supor que eu tenho uma figura F e uma figura agora é difícil né fazer uma figura semelhança a F bom isso é o melhor que eu pude então uma figura F aqui e uma figura F' quando é que eu digo que essas duas figuras são semelhantes vocês se lembram quando a gente fala em semelhança eu já usei essa palavra alguns minutos atrás ocorre a palavra homólogo lados homólogos pontos homólogos ângulos homólogos os casos de igualdade de semelhança de triângulo dois triângulos são semelhantes quando os lados homólogos são proporcionais os ângulos homólogos são iguais essa palavra é uma palavra que nunca é ou quase nunca é explicada explicitamente ela tem uma conotação ela contém tacitamente dentro dela subentendida agora subentendida que a situação subentendida o fato de que existe uma correspondência entre essas figuras ou seja uma função para não chamar F' F' eu vou chamar de F' uma função de uma figura na outra que faz corresponder como toda função a cada ponto X aqui dessa figura um ponto X' igual a F' de X da outra figura então esse ponto X' é que é o homólogo de X segundo essa função F' então a palavra homólogo subentende que existe uma correspondência e dois pontos são homólogos quando um deles é o correspondente do outro bom então uma função de uma figura F numa figura F' quer dizer uma correspondência que a cada ponto de F associa um ponto de F' chamado seu homólogo chama-se uma semelhança uma semelhança de razão R R aqui é um número positivo um número real positivo quando ela tem a seguinte propriedade a distância de F' de X a F' de Y é igual a R vezes a distância de X a Y quaisquer que sejam X ou Y pertencente a F quer dizer se eu pegar o Y aqui esse F' de X é o X' F' de Y é Y' se eu pegar o Y' aqui então essa distância aqui é R vezes S esse número R aqui chama-se a razão da semelhança então uma semelhança é uma correspondência ou uma semelhança entre duas figuras é uma função que a cada ponto de uma figura associa um ponto da outra de tal modo que vale essa relação aqui ou seja que a distância de Y' a X' dividido pela distância de Y' a X isso aqui é constante quaisquer que sejam X' Y' em F evidentemente o X diferente de Y do contrário esse denominador aqui vai sendo lá então isso aqui é uma semelhança tá no caso que a gente está habituado qual é o caso mais comum de semelhança por isso mesmo o exemplo fundamental de uma semelhança o exemplo fundamental de uma semelhança é proporcionado pelo chamado teorema de Thales a noção de semelhança ela está intrinsecamente ligada a ideia de proporcionalidade e proporcionalidade é o conceito mais importante da matemática elementar eu diria até mesmo num certo sentido mais amplo é o conceito mais importante da matemática toda porque isso é uma afirmação meio ousada porque evidentemente proporcionalidade está ligada a função afim a polinômio do primeiro grau a sistema de equações lineares a álgebra linear e os matemáticos dificilmente sabem manejar coisas que não sejam lineares quando a coisa não é linear então ele procura uma aproximação linear daí a grande importância do conceito de derivada na matemática no cálculo diferencial o cálculo diferencial é a redução de coisas não lineares nas situações lineares ou seja a proporcionalidade está envolvida em toda a matemática então a noção de semelhança é uma manifestação geométrica dessa ideia de proporcionalidade no fundo aí nesse caso quando existe uma função de uma figura R sobre uma figura F' e a cada ponto associa um seu chamado ponto homólogo de modo a valer essa propriedade aqui ou seja que a distância entre os dois pontos e a distância entre os pontos homólogos está entre si assim como R está para 1 ou seja esse quociente aqui constante essa é a razão de semelhança esse é o fator de proporcionalidade esse é o fator de redução ou ampliação da figura mas no fundo F e F' são figuras que tem a mesma forma apenas as dimensões que variam e variam constantemente de forma proporcional então essa é a noção de semelhança no caso eu diria eu dizia que o exemplo mais conhecido de semelhança é dado pelo teorema de Itália segundo o qual no dizer do meu professor de matemática toda paralela a um dos lados de um triângulo decompõe esse triângulo em dois triângulos semelhantes ele dizia assim toda paralela a um dos lados de um triângulo devido os outros dois lados em partes proporcionais quer dizer o seguinte se essa reta alaranjada é paralela a essa base aqui então esse triângulo A B' C' é semelhante ao triângulo A B C onde é que está a semelhança se eu disse que uma semelhança é uma correspondência aí nesse caso a correspondência que vai existir entre o triângulo ABC e o triângulo A'B'C' no caso A'B'C' e ABC seria mais natural essa correspondência ela se impõe ela deixa o ponto A transformado em si mesmo o B' é transformado em B o C' é transformado em C e a partir daí o resto decorre porque qualquer ponto desse triângulo menor para ser transformado no triângulo maior eu vejo se eu pego um ponto X aqui ele vai ser transformado bom eu inverti a ordem e botei X' eu vou chamar então X' então vou inverter para manter uma certa homogeneidade de notação eu vou dizer que Φ vai ser uma correspondência entre o ABC e a B' C' e A B' C' tá para poder ficar de acordo com a notação anterior então a cada ponto X do triângulo maior que pode estar aqui dentro do menor ou não mas vou botar o caso aqui em que não está e depois vou botar o caso Y aqui em que está no interior do triângulo menor qual vai ser o homólogo de X bom para saber para definir uma semelhança eu tenho que ter a razão de semelhança a razão de semelhança R vai ser o o AB' dividido por AB o qual a qual razão é igual a AC' dividido por AC em virtude do teorema de Thales o teorema de Thales assegura esta igualdade aqui e esse número R é exatamente a razão de semelhança entre esses dois triângulos então o ponto X o homólogo dele vai ser um X' aqui de tal modo que a distância de A a X' seja R vezes a distância de A a X esse R naturalmente menor do que 1 no caso aqui o Y vai ser transformado no Y' do mesmo modo então esse é um exemplo de uma semelhança que aliás é um caso particular da noção é um caso particular de um caso particular que tem um nome que os alunos acham muito esquisito e eu também acho mas que a gente se acostumou a dizer que é a noção de homotetia a noção de homotetia é tão importante é um caso particular de semelhança é tão importante que alguns livros famosos como por exemplo o livro de geometria de Adamart que eu recomendo a todo mundo dar uma lida dar uma olhada nele é um livro belíssimo se chama lições de geometria elementar é escrito em francês ele define figuras semelhantes assim duas figuras são semelhantes quando uma delas é obtida da outra a partir de um movimento seguido de uma homotetia ou vice-versa e a homotetia eu vou explicar isso aqui para vocês a homotetia é o seguinte a homotetia é um caso particular de semelhança eu tenho a homotetia de centro num ponto digamos O e razão R o centro O é um ponto que fica fixo durante a homotetia e a homotetia ela faz o seguinte ela pega qualquer ponto X do plano liga esse ponto ao ponto O e depois multiplica essa distância de OX por R e prossegue aqui no X de tal modo que OX é igual a R vezes OX quando R é positivo existe também a homotetia de razão negativa que é a mesma coisa mas depois você reflete o ponto X linha põe aqui do lado de cá na mesma distância mas vamos tratar só da homotetia de razão positiva então a homotetia é uma situação é um tipo particular de semelhança você pega uma figura F e você tem um R digamos que um R maior do que 1 porque quando R é menor do que 1 a homotetia transforma a figura numa figura menor maior do que 1 numa maior então a gente tem os raios partindo do O e aqui a gente tem F' seria a imagem do F pela homotetia quer dizer para cada ponto X aqui da figura F eu obtenho o seu homólogo X' da figura F' obtido segundo essa fórmula aqui quer dizer eu ligo para saber qual o homólogo de X eu ligo X ao ponto O e multiplico essa distância aqui por R e obtenho o ponto X' no caso do teorema de Thales é evidente qual é a homotetia o centro da homotetia aqui no caso é o ponto A e a razão de homotetia é essa razão aqui então é um caso um exemplo de homotetia voltando para aquele caso do 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 slide né hoje em dia ninguém usa mais slide é tudo vídeo mas ainda existe o retroprojetor por exemplo é um exemplo de homotetia você tem uma figura você tem um foco luminoso projeta essa figura numa tela então esse é o exemplo mais comum de homotetia de um modo geral né a se eu tenho uma uma semelhança se por exemplo a figura F é semelhante a outra figura aqui é uma figura G eu tenho uma semelhança entre F e G uma semelhança de razão R eu posso considerar a mesma a mesma razão R e a partir da F construo e fixo um ponto arbitrário aqui do plano e faço uma motetia de centro nesse ponto e razão R e obtenho uma figura F essa figura F ela é congruente a figura G porque a composta de duas ela é semelhante F' semelhante a F e F é semelhante a G então a composta entre F e G vai dar uma semelhança de razão um portanto é uma congruência daí a explicação a razão para aquela definição dada por Adamar de duas figuras ele trata primeiro a motetia e depois as figuras semelhantes são aquelas eu digo que duas figuras são semelhantes se eu posso deslocar uma delas para uma posição tal que ela se torna homotética a primeira bom então essa noção de semelhança é uma noção extremamente geral que abrange em particular semelhança de polígonos nesse caso aí para mostrar que essa noção de semelhança abrange a noção de polígonos porque dois polígonos semelhantes significa que existe uma correspondência entre eles de tal modo uma correspondência entre eles de tal modo a preservar a razão entre as distâncias então é claro que se dois polígonos são semelhantes de acordo com essa definição existe a proporcionalidade entre os lados mas não é claro que os ângulos homólogos sejam necessariamente iguais aí isso requer um teorema que diz o seguinte você só pode ter dois ângulos semelhantes a semelhança entre dois ângulos significa que esses ângulos são congruentes ângulos semelhantes são congruentes o que está por trás daquele isso está demonstrado eu estou falando dessas coisas estou me baseando num livrinho chamado medida e forma em geometria que é um livrinho publicado pela sociedade brasileira de matemática que trata desses assuntos da maneira como eu os estou apresentando lá está provado isso que ângulos semelhantes são necessariamente congruentes a demonstração disso se faz mediante o teorema de Thales mas eu não vou ter tempo para fazer isso agora isso está por trás daquela definição de Euclides diz que arcos de círculo que são semelhantes são quando eles subtendem o mesmo ângulo a observação agora que eu quero fazer é que dois círculos e duas circunferências quaisquer são figuras semelhantes que são e duas circunferências que são Então eu imagino que eu tenho um círculo aqui De raio R Círculo C E um círculo C' De raio R' São figuras semelhantes E a razão de semelhança É a razão Entre Seus Raios Eu acho que não há nenhuma perda de generalidade em supor que o C' e o C são concêntricos Porque eu posso sempre transportar o C' para uma posição aqui Onde o centro de C' é conhecido como centro de C E se eu provar que o C e o C' e essa nova posição do C' são semelhantes Então o C é semelhante ao C' porque a correspondência que eu obtenho entre o C e o C' Seria essa semelhança entre o C e o C' seguida do deslocamento Exatamente Exatamente Semelhança E é evidente que o C e o C' são semelhantes Por quê? Porque existe uma tetia óbvia entre o C' e o C' O C e o C' A cada ponto Eu pego qualquer ponto aqui Do X E faço corresponder o ponto X No caso, X' Que é o detedo do X Multiplicando de modo que a distância OX Dividida pela distância OX' Seja igual a R Dividida por R' Por R' Nesse caso, porque o R' Ok? Não, é o contrário OX é maior do que OX' Então R está certo Isso mesmo Então esse é uma tetia Então dois círculos quaisquer são figuras semelhantes Em particular, duas circunferências quaisquer também são figuras semelhantes Porque é só restringir o X a estar sobre a circunferência C Aí o X duas linhas vai estar sobre a circunferência C duas linhas Muito bem E o que é que Semelhança tem a ver Com áreas A relação entre áreas e semelhança é dada, fornecida pelo seguinte fato Pelo seguinte teorema As áreas De duas figuras Semelhantes Estão Estão Entre si Na razão No quadrado Como O quadrado Da razão Da razão De semelhança Quer dizer, é o seguinte Se eu tenho uma semelhança Entre duas figuras F e F' Com a semelhança Com a semelhança De razão R Então a área De F' Dividido pela área De F É igual a R ao quadrado A razão Entre as áreas De duas figuras Semelhantes É o quadrado Da razão De semelhança Quer dizer, é o seguinte Se eu tenho O Digamos que eu tenho um terreno F No plano Que é limitado Por uma Cerca C Que o comprimento Da cerca C É igual Digamos que A L Aí eu tenho um vizinho Que tem um certo terreno Vamos chamar esse terreno de T Do meu vizinho Do meu vizinho Eu tenho um terreno T' O qual é limitado Por uma cerca C' E eu quero saber Qual a área do terreno Do Eu sei a área do meu terreno E eu tenho curiosidade De saber qual é a área do terreno do meu vizinho Mas eu Não tenho coragem de perguntar ele Se eu perguntar ele Ele também não vai me dizer Então o que é que eu faço Mas eu posso medir o comprimento Da cerca C' Isso aí eu posso fazer Ele sai por ali E mece o comprimento Então digamos que C' Sobre C Seja R Então a área De T' É igual A R2 Aí vocês vão dizer Peraí Você está dando um chute monumental Fantástico Porque você Peraí Você disse que a área De duas figuras semelhantes Estão entre si Como quadrado Da razão de semelhança Mas Você Ah não Eu estou realmente dando um chute monumental E eu Não só dando um chute monumental Mas eu estou cometendo um erro Mais monumental ainda Que Eu O meu terreno Tinha que ser semelhante ao dele Senão eu tinha Tinha que ser semelhante ao dele Tem um terreno quadrado E o outro também era um terreno quadrado Ou então eu tenho um terreno circular E o outro também é É uma piscina circular E o outro também é uma piscina circular Então Essa piscina circular Ela tem um comprimento Nesse caso Eu 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 podia fazer usando a fórmula também Então o que eu quero dizer é o seguinte É que se eu Eu preciso de um comprimento A Para cercar Esse terreno circular E eu Para cercar Esse terreno aqui Eu preciso de um comprimento B Então A área Desse Desse De T linha É igual a B sobre A Ao quadrado Quer dizer Vezes a área de T De repente eu quis Eu quis Eu quis improvisar um exemplo Mas o meu exemplo estava completamente Furado Porque eu pensei em deformar O terreno Mas aí deformaria Mudaria a área Então o que eu quero dizer é o seguinte Quando Quando o comprimento Dobra A área Quadruplica Por exemplo Se essa Se essa circunferência aqui For a metade dessa Essa área aqui é quatro vezes essa Se essa circunferência aqui For Um terço dessa Essa área aqui É nove vezes essa Essa é a razão Que existe A relação que existe Entre área E Semelhança A área De duas figuras Semelhanças Estão entre si Assim como o quadrado Da razão de semelhança Esse exemplo Ele não é tão Ele não é tão Extraordinário Do ponto de vista De áreas Ele fica muito mais notável Do ponto de vista De volume Que a gente vai ver Por exemplo Na aula de depois de amanhã Se uma pessoa Tivesse Se você tivesse Um ser humano Com dimensões Digamos Dez vezes maior Maiores Do que as dimensões De um ser humano Que a gente conhece Seria possível Esse ser humano Ter as mesmas proporções Que nós temos Ser semelhante A um ser humano atual Nós vamos ver Que um ser humano Que tivesse As suas dimensões Dez vezes maiores Do que um ser humano Atual Ele teria que ter Assim como A sua pele A área ocupada Pela sua pele Seria 100 vezes maior Né Os seus intestinos Teriam uma área 100 vezes maior Porém Do mesmo modo Que a área De duas figuras Semelhantes Estão entre si Assim como O quadrado Da razão De semelhança Os volumes De dois sólidos Semelhantes Estão entre si Assim como O cubo Da razão De semelhança Então um ser humano Que tivesse As proporções Dez vezes maior Do que um ser Não Um outro ser Que tivesse As proporções Dez vezes maior Do que uma pessoa atual Ele teria que ter Um peso Mil vezes maior Ele teria que ter Um volume Mil vezes maior Portanto um peso Mil vezes maior Isso obrigaria A que ele Ingerisse Mil vezes mais Alimentos E para absorver Esse alimento Ele tinha que ter As paredes Do intestino Dele Tinha que ser Mil Tinha que ter Uma área Mil vezes maior Do que a parede Dos intestinos De uma pessoa atual O fumão Dele Tinha que ter Uma capacidade Mil vezes maior No entanto Nós vimos que A área Ocupada Pelo intestino Dele Se ele fosse Proporcional Ao nós Seria só Cem vezes maior Então ele tinha que ter Muito mais intestinos Ele tinha que ter Um intestino Proporcionalmente Dez vezes maior Do que os intestinos Atuaí O abdômen dele Seria gigantesco Outra coisa A A seção Do fêmur Dele Porque a resistência De uma coluna É proporcional A área De uma seção Transversal A seção Transversal Do fêmur Dele Seria somente Cem vezes maior Do que a seção Transversal Do fêmur De uma pessoa Mas acontece Que ele tinha Um peso Mil vezes maior Então esse Indivíduo Ele não podia Se levantar Quando ele se levantasse Fraturava o fêmur Ele tinha um peso Mil vezes maior Em cima de uma seção Que era apenas Cem vezes maior Então isso tem a ver Com a razão Pela qual Nós temos Esse tamanho E se nós Fôssemos Dez vezes maiores Tínhamos que ser Um físico Assim como Do elefante Por exemplo Totalmente Disproporcional Disproporcional Isso está ligado Com o fato De que O volume De um sólido É igual Ao volume De outro semelhante Multiplicado Pelo cubo Da razão De semelhança Mas de qualquer modo Vale também Para a área O quadrado Só um comentário Assim Para um exemplo Dessa situação Relativa à área Que mostra Que as pessoas Não têm isso aí Muito bem internalizado É com relação A pizza Por exemplo Então você pega Vai numa loja E tem uma pizza Com diâmetro De 20 centímetros E outra com diâmetro De 40 centímetros Quer dizer Quanto mais você está Disposto a pagar Pela pizza Que tem Esse diâmetro De 40 centímetros Se você Perguntar A maior parte Das pessoas As pessoas Pensam que O preço justo É o dobro Do preço Porque se Passar do dobro Não é uma exploração Não vale a pena Pegar essa pizza maior Agora O que o Elon mostrou aí Nos diz Que Quanto mais A gente estaria Disposto a pagar Pela pizza maior Até quanto Até quatro vezes Seria justo Que a gente pagasse Por isso Pois é Você tem Por exemplo Você tinha Os discos antigos De 12 polegadas Você passou Para o LP De 24 Era de 6 polegadas Passou para 12 Você conseguiu Botar quatro vezes Mais música Do que você tinha No disco anterior Não é isso? Essa relação É Bom O que é disco Mais não Hein? A relação não sabe Mais o que é disco Não Não existe mais isso Bom Deixa eu só terminar Aqui Observando o seguinte Que Dois círculos Quaisquer São figuras Semelhantes Então Se eu pegar Um círculo Se eu pegar Um círculo De raio 1 A área Desse círculo Se eu pegar Um círculo De raio R A área Desse círculo De raio R Então Vamos chamar Esse círculo De C' Esse aqui De C Então A área De C' É igual a R ao quadrado Vezes A área De C É isso? Porque Dois círculos Quaisquer São figuras Semelhantes Então Para calcular A área De um círculo Esse aqui É o círculo De raio 1 Para calcular A área De qualquer círculo Basta que eu conheça A área Do círculo De raio 1 E multiplique Por R2 Então Essa área Do círculo De raio 1 É chamada De π Isso é uma Das definições De π O que é que é π? É a área Do círculo De raio 1 Então Se a área Do círculo De raio 1 Eu chamo De π Então A área De um círculo Qualquer É π R2 Agora Isso Leva Naturalmente A questão De saber E na prática Quanto vale π? E a pessoa Calcula experimentalmente Tem várias maneiras De calcular π O Arquimedes Por exemplo Calculou π Com Com aproximação Eu acho De 4 casos Decimais Inscrevendo Numa circunferência De raio 1 Um polígono Regular Com 96 lados E calculando A área Desse polígono Regular Então Essa Euclides Sabia que A área De um círculo É proporcional Ao quadrado Do raio Mas ele nunca Falou em π Aliás Nem Arquimedes Falou em π É uma notação Introduzida por Euler Muito Tempo Depois Na aula Que vem Eu já estou Passando Limites Na aula Que vem Eu vou Arredondar Essa coisa Aqui Mostrando A relação Que existe Entre π E o Comprimento Da circunferência Antes de Falar em volume Obrigado Para a atenção De vocês Obrigado Obrigado